e o espaço mix começou lá se vão dez anos de carreira para essa atriz que ainda guarda traços de menina de uma menina cheia de qualidade só que a gente fosse uma brincadeira com o último filme ela tá quase virando uma santa já viu bianca comparado seja bem-vindo ao programa obrigado essa pegou pesado né tá quase virando uma santa mesmo que responsa meu deus uma santa atriz uma santa atriz vem cá são dez anos mesmo né de carreira são dez anos mesmo eu comecei em carga pesada na rede globo em 2004 e estamos em 2014 quase acabando é isso eu tive algumas experiências em teatro amador um pouco antes disso mas considero o início profissional vamos dizer assim passou rápido muito 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 mas deu pra degustar as coisas você sente que degustou as coisas a eu sinto eu sinto que eu caminhei muito é e sempre busquei desafios na minha carreira então nesse aspecto estou muito realizada é personagens como a irmã dulce como a menina sem qualidade sessão de terapia na avenida brasil também a betânia no próprio caracas pesada é uma personagem linda contracionando com fagundes consterno então tem uma trajetória e quando você vê passa mas é realmente é lindo assim poder ver tudo isso todos esses personagens juntos você teve que buscar uma formação acadêmica sim eu sou formada em cinema pela puc do rio e eu busco muitos professores constantemente de atuação coaches e pessoas que me interessam trabalhar às vezes eu pesquiso se tem algum curso de algum diretor eu fui a nova york atrás de uma professora eu fui a londres agora eu tive a oportunidade no rio de trabalhar com um professor espanhol é que o cawan reymon trouxe o ron carlos coraza depois eu voltei a madrid para retornar a trabalhar com ele cada personagem para mim eu sinto eu não gosto eu tenho um certo nervoso de estar me repetindo então eu busco pesquisa mesmo para poder me transformar nesses personagens você ainda batalha trabalhos ou administra convites as duas coisas é graças eu tenho recebido muito convite e tempo de escolher mas eu sempre também quando eu entro nos projetos eu gosto de por exemplo tem um personagem aí eu já venho com um milhão de sugestões eu fiz uma mostra de cinema sobre o marlon brando em que ele e que falava um pouco disso sobre um ator autor então um ator que vai entrar no processo criativo e vai mexer com tudo então os projetos eu escolho também tem que bater em mim de alguma maneira tem que querer contar a história me envolver aí eu acabo enfim sou meio caxias e o marlon brandon ainda é o maior ator de todos os tempos eu acho que é pelo seguinte ele quebrou paradigmas e pra gente hoje em dia ele foi muito importante a interpretação era muito impostada no cinema e muito teatral para a referência que a gente tinha era o palco não tinha como e ele foi um que mostrou que é possível talvez você não entender tudo que a torta falando que a dicção não tem que ser perfeita que a cultura a postura não tem que ser assim se personagem não for assim tem que ser assim né então acho que por isso ele é não quer dizer que você não tem um objetivo na vida nada que você deseja nada a gente brincou na abertura é sobre a menina sem qualidade você já testou os limites da moral da sociedade fora de cena fora de cena provocando de alguma forma eu era muito no colégio eu era bastante provocadora provocadora e eu fazia peças provocando as regras da escola ou coisas novas que estava tentando implementar a escola estava a minha escola foi muito pequena ela começou a expandir e de uma maneira que a gente alguns alunos não concordavam e eu comecei a falar e provocar os professores e a gente adora não concordar com a gente adolescente eu já criei que zumba em sala de aula professor querendo suspender a gente não eu do outro lado revolucionário nesse aspecto mas hoje em dia acho não sei mais velho assim adoraria ter essa coragem de novo o estênio garcia e o antonio fagundes a gente pode dizer que eles são seus padrinhos a tv pode dizer pode me receberam muito bem mas tem um quadrinho também que foi muito importante que foi o silvio de abril que ele me deu a chance de ter um personagem na belíssima era maria joão e foi na novela das oito é um personagem importante grande e ele me ele a denise sarraceni de certa maneira também me apadrinharam ali esse foi o trabalho que te projetou para os brasileiros assim esse trabalho senti mudança daquela mudança que você fala acordei de manhã e quando eu vi as pessoas estavam reconhecendo foi esse que me deu esse é uma novela que o ibope era muito diferente eu já tenho algum tempo dava cinquenta e cinco pontos uma coisa que hoje em dia não acontece porque disse por isso claro então foi muito forte muito forte mesmo você já recebeu prêmios né por atuações e tudo você lembra do momento ou onde você estava quando você recebeu a informação do primeiro prêmio que você recebeu lembro claro foi o apca e o apca ele é divulgado antes então os críticos é falam selecionados passa pouquíssimo tempo um mês eles divulgam os vencedores depois tem uma cerimônia e eu lembro que eu estava em casa e eu recebi um e-mail é do pessoal do gnt que eu tinha trabalhado falando parabéns aí eu com a gente não é meu aniversário aí o telefone tocou aí eu não acredito eu não acreditava porque tinha sido indicada mas eu eu juro pra você eu não esperava o prêmio assim tava competindo com a elizabeth savala tinha acabado de fazer eu falei é ela que vai levar merecidamente sabe então aquilo pra mim foi a gente acabou dividindo o prêmio foi estava em casa realmente sem pensar nisso e foi uma avalanche que legal eu olhei pra ele falei estou com câncer foi assim curto e grosso você está com dez anos de carreira já tem coisas que você começa a questionar ou contestar daquilo que envolve a carreira de uma atriz bem sucedida é muitas coisas eu acho você só está curtindo por enquanto nunca jamais só curtindo eu curto muito muita coisa mas eu também me pergunto sobre vários aspectos em que momento em que trabalho que você amadureceu esse pensamento mas é terminando avenida brasil quando eu ver aquela força que foi a novela e uma personagem também muito desafiadora da bethânia eu me fingia ser a nina e era uma loucura aquilo eram duas personagens em uma meta linguagem uma loucura eu falei eu quero mais personagens assim que me desafia e ali pra mim foi um marco onde eu tinha recebido alguns convites de novo na rede globo e que eu conversei com os diretores que me convidaram expliquei que eu queria buscar coisas desafiadoras que eu precisava pisar fora um pouco da minha mãe foi a rede globo durante sete anos e foi muito importante isso eu fiquei um tempo sem saber o que aconteceu na minha vida disse não uma série de coisas que eu falei porque eu fiz isso e aí veio o convite do felipe e em seguida o celto e agora a irmã dulce então foi ali eu diria que foi ali na avenida brasil nesse personagem da irmã dulce você foi a campo né você chegou a fazer pesquisa e conviver com o com freiras e tudo o que te pareceu esse universo tão particular foi muito muita novidade pra mim é e eu entrei um campo mais sensorial e eu busquei busquei não racionalizar o que estava acontecendo e não julgar que era muito importante eu conversei com freio logo no início do meu processo freio mario em minas gerais eu tava nenhum tinha vou visitar esse freio parei minha viagem fui lá e ele me falou a primeira coisa que tem que fazer tem que destacar é instituição da fé destaca isso e a irmã como é que você pode ficar aí parado vendo as pessoas sofrerem não fazer nada essa atriz que tá aqui com a gente ela faz aniversário amanhã né um dia depois dessa entrevista que a poucas horas nós não esquecemos e trouxemos um regalo para ela da produção com todo carinho que pode te ajudar nas suas próximas produções os próximos trabalhos eu vou abrir de uma frente de todo mundo que eu fiquei muito feliz não esperava a gente não esqueceu mesmo obrigada com carinho nossa muito obrigada eu sou muito old school eu não jura meus amigos atores no ipad fazendo as coisas e eu anoto tudo e tem a ver com a terra natal viu maravilhoso lindo lindo obrigado pela entrevista viu o sucesso no seu trabalho na sua trajetória obrigada por terem vindo até aqui hoje e estarem aqui nesse momento comigo mesmo muito obrigado imagina e se você curtiu essa entrevista e quiser rever é só você entrar no youtube barra programa espaço mix na próxima terça-feira tem mais grande abraço seu fabrício pietro tchau